Continuando aqui, nós vamos agora multiplicar aqui x mais 2 que multiplica 3x mais 1 x vezes 3x teremos 3x2 x que multiplica 1 teremos x 2 que multiplica 3x teremos 6x 2 que multiplica 1 2 mais 5x mais 35 tudo isso sobre x mais 2 ao quadrado e será igual somando aqui os termos semelhantes eu tenho 3x2 com expoente maior que no caso é o 2 vai ficar ele mesmo o próprio 3x2 não tem outro para somar com ele com expoente 1 nós temos x mais 6x que dá 7x mais 5x que dá 12x agora agora os termos independente nós temos 2 mais 35 que vai dar 37 tudo isso sobre x mais 2 ao quadrado vamos ver aqui no conferir nossa resposta no wx máximo nós teremos a derivada de 3 que multiplica x mais 1 dividido por x mais 2 e tudo isso multiplicando tudo isso vou botar aqui dentro de parênteses tudo isso aqui que multiplica x mais 7 isso aqui na variável x uma vez dá ok ele deu aqui a resposta bem comprida pedi para simplificar simplificando aqui ó nós temos veja que nós temos aqui 3x2 mais 12x mais 37 e aqui ele expandiu polinômio aqui x no quadrado quadrado do primeiro mais 2x no quadrado do segundo porém deu igualzinho aqui a resposta nossa derivada